Esse tubete aqui, aí essa raiz aqui, ó, tá mais feita, já sugou a água, tá desde ontem, ó, de ontem sugou isso tudo de água. E esse aqui eu acabei de colocar, ela ainda tá branquinha, a raiz, né? Mas amanhã já deve ficar bem, bem mais úmido. Então, na hora de você encher esse daqui de água, é só você abrir a tampa, aí vai lá, enche a água e depois coloca de volta aqui. E desse jeito você consegue manter a vanda bem úmida durante o dia inteiro, tá? E uma planta desse tamanho, é de duas a três tubetes, é o ideal. Olha, ela tá até com florzinha. E mesmo assim, é bom você regar ela, né? Com a água, com mangueira e tudo. Vanda adora umidade.